Mas vamos lá galera, esse Sandero aqui é um Sandero 2014, 1.6, 8 válvulas, motor K7M top de linha, com 200 mil km, não, 198, esse carro aqui já passou em 3 oficinas, esse carro qual que é o problema dele? Ele pega, ele embrulha na hora de pegar e na alta ele vai bem, mas na baixa ele fica dando socos, fica cabeceando direto e de vez em quando se ouve um estouro, o que já foi feito? Ele falou que na primeira oficina trocaram a bomba de combustível, disse que estava com baixa pressão, sensor de pressão, não resolveu, aí foi em outra, trocaram a bobina e trocaram as velas, não resolveu, foi na terceira, Trocou dois bicos e falou que tinha dois bicos ruins e limpou os bicos, o carro persistiu com o mesmo defeito e a última oficina falou que era cabeçote, ele veio aqui pra mim, sabe qual que era o defeito? Ó, cabo de vela, item simples galera, vou mostrar pra vocês, ó, olha os cabos aqui ó, olha esse cabo aqui ó, tá passando mais nada meu irmão, olha lá ó, esse tá mais ou menos, esse também, esse já tá querendo ficar ruim, olha isso aqui ó, é isso aqui ó, como que os cara não me viu O que era cabo de vela? Fala pra mim isso aqui ó, item aqui ó, 150 reais, acabei de trocar, resolveu o problema, Sandeirão tá top e ele veio pra fazer cabeçote, ele falou pra mim que era, eu falei pra ele, eu preciso fazer o diagnóstico, então assim ó, o carro tá zero, agora ficou zero, eu já troquei óleo que ele queria, os filtros, então galera, top de linha, beleza? Item simples, ó, simples aí de resolver, tá? Ó a aceleração do Sandeirão, ó, você pisa ele já responde, ó, ele, na hora que você fazia assim ó, ele dava aquela embrulhada e de vez em quando pá, dava um estouro, ele dava aquela amarrada, na alta ia bem, só na baixa ó, você pisa já responde imediatamente, ó, é isso aí galera, foi o que eu falei, só cabo de vela, muita calma na hora do diagnóstico, né? Pra ir tranquilo, né? De repente o defeito é mais simples do que a gente imagina, né? E é isso aqui ó, só cabo de vela, o cliente já aproveitou, trocou óleo, toquei óleo, os filtros, né? Eu vou mostrar o filtro de combustível pra vocês, ó a situação do filtro de combustível desse carro, ó Situação disso aqui galera Ó Nu Tá feio o negócio, hein?